Música Oi, e aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vlog, né? Mais um vídeo aqui do vlog de intercâmbio. E cara, comemorando 7 meses aqui na Irlanda, cara. Já completei 7 meses. Isso é muito, mas muito foda. Eu posso dizer uma coisa pra vocês, cara. Isso, né, pessoal aí, foi, olha, alguma conquista, assim, gigantesca. Porque você ficar 7 meses fora de casa, fora do seu zone de conforto, já é algo difícil. Ainda mais quando você mora em um lugar que, como esse lugar aqui que eu tô morando, que não é um lugar que eu considere muito bom. Mas mesmo assim, né, morando fora da sua casa, morando... Porque a nossa casa é a nossa casa. Então não tem nem o que você dizer que, ah, eu vou morar num tal lugar assim, vai ser a mesma coisa que eu morar na minha casa. Não, tem totalmente... é tudo diferente, é tudo complicado de qualquer forma. Então, cara, 7 meses eu tô muito satisfeito porque já está acabando. Então, isso pra mim já é um bônus. E, claro, né, eu poderia ter feito vídeo na semana passada, né, mas na semana passada não deu tempo porque... Não deu pra fazer vídeo porque eu trabalhei no final de semana passada. Nesse final de semana eu também trabalhei. Mas meio que eu arranjei um tempinho aqui. O vídeo também não vai ser muito longo, né. É meio só uma comemoração, mas também eu arranjei um tempinho, né, pra gravar esse vídeo. Até porque hoje é dia 24 de setembro. Então, sendo 24 de setembro, eu comemorei, né. Opa, a câmera sempre faz isso. A câmera fica descendo porque eu não tenho tripé. Então, quando eu não tenho tripé, fica a câmera descendo, descendo, descendo. Então, cara, é só uma comemoração mesmo. 7 meses completados, que é bom. O último mês aqui completado, né. Que eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia fazer, em média, uns 32 vídeos, né, por causa das 32 semanas. Mas, infelizmente, né, eu tive que intercalar essas semanas porque tá muito trabalho lá na empresa. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui, bem curto. Somente pra dizer comemoração. E agradeço aí a todo mundo que tem assistido os vídeos do Vlog de Intercâmbio. O Vlog de Intercâmbio ainda vai ter mais alguns episódios, né, porque... Eu ainda tenho mais duas semanas, praticamente. Tenho a próxima e a última, né. E é isso aí. Eu talvez viaje aí, visite parques, aí alguma coisa assim. Ou talvez eu faça um vídeo dos últimos detalhes, como eu fiz também no ano passado, alguma coisa assim. Mas, bom, é isso aí, pessoal. Logo, logo, eu estou lá no meu quarto de jogos, né, daqui a duas semanas, lá no quartinho. Aí vai ter aquele vídeo naquele painel. Não vai ter esse... Olha que painel bonito, né. Enfiei todas as minhas roupas aqui lavando, né, janela aqui e tal. Não, não, não. Vai ter um painel, igual aquele painel que eu estava gravando, que vai ser bem legal. Vai ser bacana pra caramba. Estava até pensando em estudar, né, aprender a fazer live stream e tal. Então vai ser bem interessante fazer esses vídeos no canal. Mas isso só quando eu voltar e aí quando eu me estabelecer direitinho, aí eu faço vídeos bem interessantes. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Falou pra vocês e até a próxima.